A novinha dança se acaba em cima do meu paredão Tá causando tumulto quando joga o rabitão Elas estão chapadas, louquinhas de black A mulher se revela quando eu mando você descer Minas estão em cima do meu paredão E quando eu jogo o rabitão Elas estão chapadas A mulher se revela quando eu mando você desce Faz a decidir E aí, ó! Cara, bebe minha malvada Descenda lá a trava, diz que começou não para Quer tomar sarrada, quer tomar Quer tomar, quer tomar E aí, bebe minha malvada Descenda lá a trava, diz que começou não para Quer tomar sarrada, quer, quer tomar Quer tomar A novinha dança se acaba em cima do meu paredão Tá causando tumulto quando joga o rabitão Elas estão chapadas, louquinhas de black A mulher se revela quando eu mando você descer Meninas estão chapadas em cima do meu paredão Tá causando tumulto quando joga o rabitão Elas estão chapadas, louquinhas de black A mulher se revela quando eu mando você descer Faz a decidir E aí, ó! Cara, bebe minha malvada Descenda lá a trava, diz que começou não para Quer tomar sarrada, quer, quer tomar Tomar Bebe minha malvada Descenda lá a trava, diz que começou não para Quer tomar sarrada, quer, quer tomar Para mais uma E aí, ó!